Olá todo mundo, eu sou a Isa e no vídeo de hoje nós iremos dar continuidade a nossa série look monocromático Esse é o vídeo 2, se você caiu de paraquedas aqui e não viu o primeiro vídeo, tá aqui onde eu explico essa série inteira Basicamente a cada vídeo desse eu vou tirar uma cor aqui desse saquinho, fazer um ASMR e criar meu look, criar visual com o look inteiro só dessa cor É realmente um look monocromático e somente com as peças que eu tenho no caso, né? Então vamos lá, eu não lembro direito quantas cores que são no total, então eu vou escolher uma modelo aqui Bom, saiu essa modelo, perfeita, vamos lá, vou tirar uma cor daqui de dentro Qual que vai ser a segunda cor, gente? Ai, 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 que suspenso Laranja, olha só, finalmente, gente, a cor dessa primavera, né? Pode ver Laranja vai ser a cor então, vamos deixar aqui para eu não esquecer aqui no último vídeo Vamos fechar você e tchau Então vamos começar Ai, gente, tô animada nesse tom de pele dela, vai ficar lindo o laranja, sério Primeiramente, prender o cabelo para cima, né? O que nós sempre fazemos Bem plenas Então vamos lá Vamos procurar uma saia laranja primeiro Porque eu acho que a gente foi direto com o vestido Não gostei dessa Essa saia é bem bonita, eu lembro que eu comprei essa saia, eu comprei um monte de roupa Para um desafio específico, nossa, gastei horrores e fui muito mal no desafio Aconteceu isso com mais três desafios Tá, as saias laranjas são horríveis, não gostei, eu quero criar um look mais... sei lá, não quero... Essa vai ser a nossa segunda opção, então eu vou para os shorts, provavelmente não vou ter nenhum Óbvio que não, né? Então a gente vem para a calça agora Uma calça horrível também Sério que eu vou ter que apelar para o vestido de novo? Macacão, gente, calma, vai que a gente tem uma salvação aqui Não é laranja, é isso, esquece, vamos ter que ir para vestido mesmo, gente É, perdão aí Talvez tenha uma roupa de praia Não vai ter também Ah, gente... Ah, não É, gente, desculpa aí decepcionar vocês, mas temos que ir para o vestido Então nós temos esse vestido Esse aqui que é um tom mais... Amarelo queimado? Não Laranja, mas ok Isso aqui que pra mim era vermelho quando eu comprei isso Bom, vamos com esse vestido que dá aquele ar de roupas mais soltinhas, mais hippie que eu falei que eu queria Próximo passo é o sapato, que nem aparece mais... Ah, e tem uma sandalinha com um abacaxi muito fofo, eu vou colocar Acessórios, vamos ver acessórios Porque como é um estilo mais praia, vamos ver, tem um chapéu muito feio Ai, mas esse cachecol tá bem bonitinho, mas não tá estragando a minha ideia do look, não, gente Vamos ficar sem acessório mesmo Joias Que fracasso Tem uma joia colorida aqui Essa aqui é bem mais laranja, obviamente Essa daqui, né, gente, vamos combinar Agora a bolsa Nossa, esse look tá bem triste E a gente tem uma bolsa de praia laranja Pelo menos isso Gente, que horas que isso aqui é laranja? Será que não tem mais nada mesmo? Tô ficando triste Vamos ligar aqui tudo de uma vez? Ó, tinha uma blusinha super bonitinha a laranja, né? Vamos ver se aquela blusinha vai ficar boa com essa calça A gente pode fazer até um look mais legal É, ficou ruim Olha, gente, ó, acho que assim ficou melhor Plot twist Essa aqui também ficou bonita Isso aqui é vermelho Ou esse daqui Não, esse aqui ficou ruim Credo Olha, eu tenho bastante blusa laranja aqui Olha quantas possibilidades de look nós temos aqui Com essa que eu não gostei E com essa daqui Ó, essa daqui com essa saia não ficou tão boa assim Então vou usar essa daqui que eu acho que ficou bem bonita mesmo Gostei mais das estampas Se bem que não ficou tão laranja Lucas, isso aqui tá laranja Camiseta não Então o Lucas, não sei se vocês ouviram, falou que não tá laranja a minha camiseta Então a gente vai ter que mudar E agora? Agora sim E esse sapato também, vou mudar Gente, ficou Acabou que a gente conseguiu fazer um look bonito? Não é? As coisas sempre tem jeito, galera Não precisa ficar desesperada, não Agora Ai, o cabelo Senhor, o cabelo Ai, vamos citar esse acessório novo de cabelo Então vamos procurar um cabelo laranja Ai, droga Vai estragar o nosso look Que tá tão bonito, gente Olha Não Ah, mas ainda tá bonito Cadê? Nossa, gente Eu tô achando muito bonito isso E esse batom laranja O que você achou, Lu? Meu look laranja Ficou bom Esse foi o nosso look laranja, gente Espero que vocês tenham gostado E se você gostou, não esquece de deixar o seu like De compartilhar esse vídeo com a sua casa de moda E de se inscrever E de dar uma olhada na lojinha dos caminhos ecológicos Tchau